Então agora você vai enfrentar a Yakuza de Garuda. Você acha mesmo que pode me derrotar? Round 1. Lutem! Ilusombra! De carro inútil! D�! D Ю! Não tem mais! Ilusombra! Inútil! Bebouro do dragão! Dries! Na ponte! Ponte dois! Lutem! E na ponte o dragão! E na ponte o dragão! Imuchu! Imuchu! Imusom Bramantica! E na ponte o dragão! Imuchu! Imuchu! Imusom Bramantica! Imuchu! Jardim! Teixeira! Cuatro! Tauz 3 Lutem! Famu! Lutem! Tira mais! Não! Ha! 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 Hã! Ha! No! Hã! Hã! Oh! Um! Uh! Uh! Ha! Ha! Hã! Ha! Hã! Uh! Hã! Hã! Uh! Uh! Dito! Uh! Ha! Le Карam! He! Ha! 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 Dito! Hum! Ha! Ha! Hã! Ha! He! Ha! 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 Não! 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 Nocaute! Round 4! Lutem! Round 4! Pega a��'a! Round 4! Pega aני! Demos! Asáticos! Pega ae'a! Pega ae'a! Pega ae'a! Pega ae'a! Pega ae'a! Pega ae! Pega ae'a! Emochu! Vencedor! Ah, já acabou? Mas que pena.